Olá amados, a gloriosa paz do Senhor a todos Ei, na verdade nós sabemos que este mundo que estamos jaz no maligno Ele não pertence ao maligno, ele jaz Quer dizer que o maligno o domina em todas as áreas, digamos que em todas as áreas Mas deveríamos saber que o diabo é o pai da mentira Vocês sabem disso, né? Depois vocês leem, leiam João 8, 44 E na verdade a palavra de Deus vive eficaz e mais penetra do que qualquer espada dos números E penetra até o ponto de vida de alma, espírito, ajudas e medulas E apta para discernir pensamentos e propósitos do coração Agora estou aqui para falar-lhes uma verdade Quanto mais você fala a verdade, menos amigo você tem Menos amigos você tem, sabe por quê? Porque as pessoas preferem a mentira Porque a verdade muitas das vezes, a maioria das vezes dói A verdade, as pessoas não gostam de viver a verdade Portanto, se você não tem amigos, não reclame, não murmure, não indague Porque é melhor você viver a verdade do que você viver praticando a mentira Em nome de Jesus, este mundo aqui, você tem muitas pessoas que usam uma máscara nos rostos Nos rostos, né? Por quê? Porque as pessoas preferem viver na mentira do que viver na verdade A palavra de Deus é viva e eficaz E Jesus disse Se conhecereis a verdade, a verdade vos libertará Em nome de Jesus, seja liberto para a honra, glória e louvor e adoração do nosso Deus Pois o Todo-Poderoso Deus está apto para te abençoar Em nome de Jesus, Ele quer ver você viver a verdade Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor Tchau, tchau